É o C.S. apaixonado Oi, sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Foi enganada, senti o gosto Daí lembrou de mim, quer voltar de novo Nem vem, não tem volta, não Chama! Pode chorar, te humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, correr de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bloquear Pelo C.S. apaixonado Oi, sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Foi enganada, senti o gosto Daí lembrou de mim, quer voltar de novo Nem vem, não tem volta, não Chama! Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bloquear Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bloquear Só de maldade não vou bloquear Só de maldade não vou bloquear Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Essa é mais uma pra galera curtir, meu irmão Foi sumida